Ter um ar-condicionado hoje em casa ou no trabalho é totalmente necessário e com a casa lubiana é viável, gente, porque aqui você encontra o ar-condicionado que vai caber no seu bolso e que vai ficar bom aí na sua casa. 9 mil, 12 mil BTUs, você escolhe quente, frio, só frio, enfim, e sempre com uma promoção das melhores marcas. Vou te mostrar esse Comeco hoje que tá com preço mais que especial. É um ar-condicionado Comeco, 9 mil BTUs, tá vendo esse preço aqui, ó, 1.259? Esquece! Casa Lubiani vai fazer pra você essa semana 1.196 ou 10 vezes de 125,90. Então aproveite, o calorzão tá aí, final de ano tá aí, se dê esse presente, claro, né? Coloque aí na sua casa ou no seu trabalho um ar-condicionado bacana. Você já tem ar-condicionado aí? Tá precisando fazer uma manutenção, uma limpeza? Entre em contato aqui com o pessoal da Casa Lubiani, que eles têm esse serviço pra você. E na compra do seu ar-condicionado, pergunte também sobre a instalação, porque eles têm uma equipe aí bem legal pra te atender, tá? Avenida Rio das Pedras, 1664, aqui em Piracicaba, o telefone 3035-9696.